Fala aí, turma do canal, tudo bem com vocês? Cadê os criadores de minhoca aqui no canal, né? Bora lá, pessoal, então, mais um vídeozinho aqui pra vocês aqui, tá? Hoje eu tô mostrando como é que eu faço meus canteiros, né? As leiras, canteiro ou as leiras aqui no chão, todo mundo já sabe como é que é meu criatório, né? Ele tem cobertura, né? Ele tem cobertura, mas no chão, cuidado você não cai aí, mas no chão, ele é no chão batido, né? Sem cimento, nem nada, tá certo, pessoal? Desse jeito que vocês estão vendo aí, ó, ali ele tá mostrando, é desse jeito aqui no escanteiro. Será que o pessoal vai ouvir direito aí? Vai. Olha só, pessoal, e dá muito certo, dá muito bom. Hoje eu vou mostrar aqui direitinho como é que eu faço aqui nos canteiros, tá, pessoal? Direitinho, pra vocês, ó, aqui já tá o esterco, né? Espalhado aqui no local que eu vou fazer o canteiro. E um detalhe pra vocês, pra mim não esquecer, esse esterco, como eu tô com dificuldade de adquirir esterco aqui, não só eu, né? Acho que o Brasil todo aí, nesse local tá muito chuvoso aí, muita chuva, ninguém tá conseguindo esterco. Então tá muito difícil conseguir ele molhado, bem umbro, encharcado, bem derramando água pelo saque, mas tá bom. Ainda bem que eu consegui, tô conseguindo pra poder manter as minhocas, porque senão tava uma coisa complicada, tá? Ele não é curtido, não é curtido, antes de ter rapado lá no curral, pego no curral, tá bom? Então é um ensacado e já vou espalhar ele aqui pra vocês verem. Então eu vou fazer isso aqui, vou mostrar do início até o fim, eu colocando minhoca em cima deles, pra vocês verem como é que eu faço, tá? Lívia, pode mostrar e bora lá. Você quer ficar de lá, Lívia? Você que eu vou assim, ó, pra lá, ó, pra mim só eu vou ficar de costa pro vídeo, hein, gente, a gente pega lá. Aí, ó, vai ser melhor, vem pra vocês. Ficou melhor? Ficou. Ficou. Eu gosto, pessoal, de fazer os canteiros, né, meu criatório no chão, direto no chão, desde isso aqui, ó, a facilidade, eu vejo uma grande facilidade de fazer isso aí, ó, né, bom, cada um tem seu jeito. Cada um gosta de um jeito. E eu gosto desse jeito. Vou falar alto, se a lívia tá afastada aí, pra vocês podem ouvir. E eu gosto desse jeito. Não tem nada me pedindo aqui o lado, né? Vamos, chão. Ó, aqui, ó. Esse jeito aí, muito pesado e molhado. Deixa eu enxergar, e aí, tá vendo? Olha, olha, dá um chute nele, que ele vai. Ainda tem uma secada de ontem pra hoje, um pouquinho. Ontem tava pior, quando eu peguei pra lá amanhã. Tá na fazenda. De esse jeito aí. Esse é o primeiro passo, né? Pesado. Esse trabalhinho é só agora. Esse trabalhinho é só agora. Aí depois vem a parte boa. Tá? Depois vem a parte boa. Daqui a pouco eu vou falar qual é a parte boa pra vocês. Pra não esquecer. Bora lá, aqui. A parte boa. Manda aqui pra mim. A parte boa é na hora. De vocês catar a minhota. Que o cliente liga pra vocês. Pedindo 5, 10 litros de minhota. E vocês vão entregar. Essa é a parte boa. Essa parte é boa. Dá um trabalhinho aqui agora, pessoal. Brincando, mas dá um trabalhinho aqui agora, né? Mas depois vocês vão ter trabalho de nada. De nada. Se tiver muito seco, vocês vão só molhar. Vem, dá uma olhada, né? Observa o dia a dia. A pessoa sempre tá vindo aqui dando uma olhada. E vendo como é que tá o andamento. Se tá desenvolvendo. Mas esse trabalhinho tem agora. Aí depois vocês vão ter retorno. Vai ter lucro. Ou depois, quando retirar todas as minhocas. Mais alimento. Fazer outro canteiro ao lado. E retirar o humus. E ensacar ele. Ou peneirar. Essa é a partinha trabalhosa. Mas fora isso. Fiz isso aqui nos canteiros. Fiz isso aqui no canteiro direitinho. Botei as minhocas. Vou ficar aqui pelo menos 2, 3 semanas. Sem fazer nada nele aqui. Sem pegar uma olhada. Sem fazer nada. Só olhando, catando minhocas e vendendo, tá? Bora aqui do início ali. Retorna lá um pouquinho. Vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui. Porque eu quero mostrar um passo a passo. Ó, Renata. Ó. Já joguei aqui mais ou menos. Gente. Outra coisa. Se tivesse um monte de esterco lá. Igual o caminhão chega. Despeja ali. Se tivesse um monte de esterco. Eu ia fazer desse mesmo jeito. Desse jeito. A diferença é que eu ia trazer no carrinho. Ia espalhar. Enchia o carrinho e espalhava aqui do lado, tá? Derramava ele aqui de lado. Ia fazer do mesmo jeito. Ó. Aqui, ó. Pro canteiro ficar assim, né? Ali, ó. Pra ele ficar bonitinho assim, ó. Deixa eu descobrir aqui. Pro pessoal ver, ó. Tá bom? Pra ele ficar bonitinho assim, ó. Tá? É isso aqui, ó. Que eu vou fazer agora, ó. Ó. Com a enxada. Esse esmorão, esse monte aqui, não precisa quebrar. Isso aqui, quem vai fazer aqui a quebra desse esterco? É as minhocas, porque já tá molhadinho, né? Tá molinho. Se tivesse duro, fosse esterco duro, aí tudo bem. Teria que quebrar. Tem que dar uma quebrada. Certo? Mas como aqui tá molhadinho, tá molinho, ó. Não precisa. Ó. É o cuidado aí, ó. Pra ficar ajeitadinho, né? Ficar um canteiro bonitinho. Não ficar aquele trem desajeitado, de qualquer jeito. Feio. Isso aí. Se ficar esses torrão aqui, né? Que não é bem um torrão, que ele é mole. Mas se ficar os murudum aqui, de qualquer jeito. Ele secar, as minhas ocas não vai chegar nele. Pessoal, observa direitinho o vídeo. Assistam o vídeo com, né? Vocês que têm interesse em criar minhocas. Assista o vídeo direitinho. Sem pular. Com calma. Se não tá tendo tempo, se não tá tendo tempo, tira uma hora que tiver o tempo. Tá, pessoal? Vê uma hora que tiver tempo. Não vê o vídeo pelas metades ocorrendo, não. Porque o vídeo pode ficar um pouquinho mais longo. Mas não é um vídeo de comédia. Não é um vídeo de paraçada. Quando vocês vão ver em um minuto ali, vai ficar sorrindo e não vai trazer benefício nenhum. Não vai trazer nada de bom pra vocês. Isso aqui é um vídeo onde eu tô passando meus conhecimentos. meu aprendizado de muito tempo, de muitos anos. Isso não foi de um dia pro outro, né? Que eu adquiri isso aí. Foi fazendo também muitas experiências. Fez essa alçada aí. Tem um grupo aí também que eu comento muito. E falo muita coisa também, né? De experiência. Então, é um vídeo interessante porque eu tô ensinando. Aqui é um ensinamento pro pessoal. Muita gente paga é curso pra aprender isso aqui, ó. E muitas vezes não aprende o que eu ensino aqui, não. Muitas vezes não aprende. Então, por isso que eu falo. Tira um tempo, tá? Se não conseguir ver o vídeo que estiver na correria, deixa pra um horário que estiver tranquilo. Deixa um final de semana. Né, Lívia? Deixa um horário da noite, depois das correrias, né, Lívia? Uhum. Todo mundo trabalha, todo mundo tem o que fazer. Ah, mas tô interessado em ver o vídeo. Então, vê uma hora que você tá tranquilo. Vê uma hora que você tá tranquilo. Liga. E aí? Melhor assim? Nossa, é muito melhor que diferença. Ficou mais ajeitado, né? Ficou. Ainda pode ser um pouquinho melhor. Olha aí, ó. Muito bem arrumadinho. Ainda pode ser bem simplesinho, bem fácil. Bem simplesinho, bem fácil. Alguns matinhos que vêm no esterco. Não tem problema. Pronto. Viva, agora você me mostra aqui. Olha, ó. Né? Olha como é que ficou ajeitadinho. Bem simplesinho, rápido, né? Nem sei quantos minutos foi, mas uns 5 minutos. Ou menos, pra arrumar um canteiro desse. Deixa eu ver. Tem 8, uns 8 metros, mais ou menos. Pra mais um pouquinho. Olha aqui. Mostra aqui um pouquinho. Tirei mais aqui. E agora, Ronaldo? Eu fiz aquilo ali. Como é que eu vou botar as minhocas aqui? Como é que eu seleciono? Ou pode ser catado manual, né, pessoal? Ou eu já deixo preparado. Eu já deixo preparado. Eita, caramba. Rapaz, tá começando a pintar um problema aqui. Formiga. Lívia, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a quantidade de minhoquinha. Isso aqui foi uma bagaceira de silagem que eu botei aqui também, né? Eu até fiz uma experiência e postei. Foi o último vídeo. Olha o tanto de filhotinho aqui. Consegue ver, Lívia? A imagem mostra? Olha aqui, ó. Vamos aqui embaixo aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. Ó. Olha aí, ó. Ó. Tem filhotinho demais. Tem minhoca demais da conta. Aí, ó. Vamos jogar. Pegar e jogar esses aqui lá. Ó, vamos jogar esse aqui, ó. Tem muito. Aqui, ó. Pega de lá pra cá, tá? Veja, tá? Veja. Ó, aqui, ó. Então, vamos fazer. Mas, tá? Mas, vamos passar o dia também mostrando aqui só filhote não. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Que é filhote. Aqui também, viu? É porque, às vezes, a imagem do celular não mostra, né? Olha aí, ó. É um resto de silagem que eu joguei aqui, ó. Entendeu? Fiz até uma experiência. E o resto eu joguei aqui, ó. Ó, olha aí, ó. Tá vendo aí? Beleza. Não vamos passar o dia não, viu? Tá bom aqui. Só pra mostrar pra pessoal ver. Porque eu pegar e matar aqui, pessoal não vai ver não. Ó. 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 É muita. Tem demais, tem demais. Eu já fiz um canteiro aqui ao lado, né? Com um esterco novo. E agora elas já passam pra lá no automático, né? Mas só que como ali tá distante dos outros canteiros. Ah, muitas não vão passar, né? Ah, eu quero falar uma outra coisa aqui também, Lívia. Olha aqui, ó. Não quer mostrar aquela situação, hein? Do escanteiro feito. Não. Tem minhoca demais, né? Desse canteiro. Acho que ele não vai pegar, né? Não pega. O olho pega. Não, vai pegando um pouco. Não pega o... Aqui, ó. Bora ali. Quer ver? Vamos mexendo. Deixa eu falar uma coisa aqui antes que eu esqueça. Deixa o pessoal aqui. Não. Aqui na frente, tá? Se lembra aqui na frente. Pera aí. Esse cara é meio doido. O Ronaldo é meio doido. Sabe nem o que fala. Sabe nem o que fala. Olha aí, Lívia, ó. Ah, você vai despejar aqui em cima do canteiro novo. Desse jeito, ó. Aqui, ó. Ó, ó. É pra isso, ó. Eu vou fazer tudo no canteiro, ó. Em cima do canteiro que você acabou de fazer. Em cima do canteiro. É. E olha que é um esterco novo. Mas... Aqui no chão... Aqui dificilmente esse esterco vai esquentar, entendeu? Você sabe. Tá bem molhado também, né? Tá bem molhadinho, tá bem molhadinho. Eu não vou precisar nem molhar ele agora. Depois de botar a vinhotinha. O que é o certo, tá, pessoal? O certo é molhar ele. Depois que fazer isso aqui, joga uma água. Mas como ele tá bem úmido, o esterco tá bem molhado. O chão também, ó. Ó, o chão também. Tá bem molhado, ó. Aí, ó. Tá bem... Não precisa jogar água. Mas se não fosse essa situação, eu precisava jogar a água depois pra finalizar. É muito filhote, é muita minhoca. E eu vou fazer o seguinte. Bom, já mostrei aqui como é que é. Que eu faço desse jeito. Agora aqui, ó. Aí eu vou pegar outro carrinho lá. E vou finalizar. Vou trazer outro carrinho. Aqui não cabe mais um. Eu completo esse e volto jogando mais minhoca. Porque quanto mais, melhor. Ó aí. O celular não pega, infelizmente. Aqui, Lívia. Agora eu quero... Eu quero falar isso aqui, ó. Quer ver? Eu quero falar isso aqui, ó. Pessoal. Corta aqui pra mim, Lívia. Cortei. Eu quero falar isso aqui, ó. Outras vantagens também que eu vejo em criar no chão. Aqui eu botei muita minhoquinha aqui nesse canteiro. Botei muita minhoca. Claro, sempre tem que colocar. Sempre tem que colocar. Mas tem minhocas aqui de um tamanho, tá? De um certo tamanho, que eu não coloquei. Olha, Ronaldo. E essas minhocas vêm de onde? Como elas apareceu? Pessoal, do chão. Do chão. Pessoal, ela vem aqui do chão, ó. Mesmo que... Olha aí, ó. Tá vendo? Nossa, tá assustada aí, minha filha. Olha aí, ó. Logo você. Aqui, ó. Olha aí, ó. Não coloquei... Em quanto tempo você fez esse canteiro aqui? Não coloquei essas minhocas grandes. Ué, Lívia. Esse canteiro foi do primeiro... Mais de dez dias, né? Tem, tem. Mais de dez dias. Foi do primeiro ainda? Foi, foi. Essa daí foi. Esse aí foi. Esse foi? Isso foi. Tem uns dez dias mesmo. Mais de dez dias, tá? Mais de dez dias. Então, mais de dez dias um pouco. Berando, quinze dias, né? Nossa, é tão bonita, hein? Tão bonita. Tão bonita. Agora tu vai dar um foco aqui em mim. Ó, mas ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aí, Lívia. Eu botei minhoca desse tamanho aqui. Eu coloquei esse tanto de minhoca que não tinha. Que as minhocas estavam com fome. Estavam passando. Eu não coloquei. Aí, ó. Tá vendo? Comida boa, né? E quanto mais... Boa. É, o esterco tá bom. Bom. Bem molhadinho. Mas não é bem molhadinho. Mas não é isso que eu quero... Que eu quero focar pro pessoal que eu quero mostrar. Sabe o que que é, Lívia? É porque essas minhocas eu não coloquei nesse canteiro. Então, as minhocas que fugiram do canteiro, da falta de alimento que foi pro chão, Estão elas aqui, ó. Estão elas aqui, gente. Tá aqui elas aqui, ó. Elas tão aqui, ó. Tá vendo? Então, elas vão embora. Mas depois... Elas são resgatadas pela boca. Aí, ó. Bota um alimento bom. Uma comida boa. Tá aqui as minhocas, ó. Que nem vocês tão vendo. Um canteiro que eu coloquei aqui. Tem mais de dez dias um pouco. Não se ao certo. Jamais quero mentir pra vocês. Então, mais de dez dias. Vem cá, Lívia. Ó. Aqui, ó. Eu sei onde elas tão. E você também. Onde tem aqui um humozinho assim, ó. Já tá comido assim, ó. Pode. Pode enfiar a mão ali que tem muita minhoca. Ó, aí, ó. Tá vendo? Pra quem não tinha minhoca, né? Um dia desse. Olha aí. Tá vendo como é que é? Outra, ó. Aqui, ó, minha filha. Virando tudo humus. Tá virando tudo humus. Então, é isso que eu quero falar pra vocês, pessoal. Eu vejo essa vantagem no chão também. De canteiro no chão. É isso, ó. Ó aqui onde tá aparecendo minhoca aqui. Minhoca tudo com telado, filho, ó. Olha aí, ó. Tô vendo. Hã? Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha a quantidade aí, ó. Ó, só pra mostrar. Só um minutinho. Vou soltar ela. Não, não. Só pra mostrar aqui. Então, acho muito interessante essa situação. Outra coisa também. Tão bonitas as minhocas? Tão grandes as minhocas? Tão lindas. Toda vez eu vou falar isso, né? Eu mesmo faço a pergunta e eu mesmo respondo. Mas tão linda. A Lívia também. Mas, olha só. Realmente tá. Ela não vai passar disso aqui, pessoal. Só no esterco, sem compostagem, elas não vão passar nisso aqui. Ah, Ronaldo, mas aí tem compostagem. Não, não tem, não. Essa palhada aqui, gente. Essa palhada aqui é do vídeo aí, do vídeo anterior que eu tive que pegar um esterco lá do meu pai pra socorrer as minhocas que elas estavam passando fome e fugindo tudo. Foi o esterco verde, né? Foi o esterco verde. Aquele vídeo do esterco verde. Então, elas ainda não com essa palhada. Então, eu peguei, fiz esse canteiro novo e peguei do canteiro mais velho e espalhei. E aí, esse sistema que eu mostrei, que eu acabei de mostrar pra vocês aí, ó. Bonita, né, Lívia? Uhum. Lida, né? Então, é isso aí. Então, é isso que eu queria falar, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Tá aí o canteiro. Será que você pegou só nenhum canto que tem aí, não sei o que e tal? Não, não é não. Olha aí, Lívia. Aí, ó. Entre os dedos aqui, ó. Tá vendo aí? Tô vendo. Aí, ó. Entre os dedos aí, ó. Tá vendo? Dei uma dedada aqui, ó. Rapaz, e o trem veio mesmo cheio pra valer, olha. Tá bom. Pessoal, é isso aí, ó. Né? Tá bonito, né? Tá bom, Lívia. Tá, deixa as bichinhas entrar no chão aí. Vocês viram? Vocês tão vendo? Fiquei até meio tonta agora. Eu acho que é, sei não. Canseira mesmo. Mas, olha. Vocês tão vendo aí. Esse é o canteiro aí, né? Que eu acabei de fazer. É bonito. E agora, pessoal, é só vir. Vim os frutos. Agora é só vir os compradores pra gente retirar a minhoca daqui e vender. Com uma semana aqui, uma semana, uma semana e pouquinha, já posso tá tirando minhoca daqui pra poder vender. E botei só minhoca pequena. Mas vai aparecer as grandes, vai aparecer as grandes, vai aparecer muita minhoca grande. Quantos minutos tá o vídeo aí, Lívia? Dezenove. Eita! Dezenove e trinta. Tá. Lívia, o cara tem umas minhocas aqui. O cara tem umas minhocas aqui. E o que acontece, Lívia? O cara, o cara desmarcou. Ele teve uma emergência. Ele desmarcou. Olha aí, Lívia, ó. Pega aqui, ó. Caramba, você tirou de qual canteiro? Daquilo outro de lá, daquilo outro de lá. Tudo aqui já tem. São quatro litros, cara. Infelizmente, ó. Não deu certo pra ele. Olha aí, não deu certo pra ele. Muita minhoca? Muita. Aí, eu vou espalhar elas aqui, ó. Pronto. Jogar no canteiro mesmo, né? Tá certo. Já vou jogar elas aqui. Porque elas aqui estão sem comida já, tá vendo? Já virou... Joguei, joguei, joguei. Mas come muito. Mas come muito. Aqui, ó. Pronto. Vou jogar elas aqui. E pronto. Se ele quiser, de volta, não tem problema. É um amigo lá do... Lá de Brasília. Pra lá a caixinha. Pronto. Então, terminar de... De rebentar logo a memória do celular. Agora que já vai ter minhoca grande. Rapidinho, já pra tu poder capar aqui, ó. Ó. Pronto. Isso aqui, ó. Por que você faz isso aqui? Pra poder espalhar elas. Viu? Espalha elas. Aí elas ficam embaixo, só e ficam em cima. Não fica no lugar só. Aí, ó. Mas é uns 4 litros aqui que eu vou falar, viu? Essa minha medida aqui... É de... Tá pra... Botar pra ferver mesmo. Aqui pra mim. Agora eu parei. Pessoal, gostaram do vídeo aí? Deixa o joinha. Deixa o like também. Comenta aí, pessoal. Se inscreva no canal também, tá? Quem gostar, quem quiser... Iniciar a criação de minhoca também. Me chama. Me chama aí no WhatsApp aí. Que eu tiro as dúvidas aí da turma aí. Tá bom? E dou aquela ajuda. Aí vocês me ajudam também. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo.